Música Chega pro certo Ué Boa bandeira Vai cresce Sobrou Rola aí, Riquelme A João, a João Vai, Riquelme Hum, quase Pra fazer, hein Muito fechado Muito fechado, Riquelme Riquelme joga hoje, não tá jogando muito não Riquelme hoje tá meio apagado Por causa desse sol que é quente aí Tem que ter Tem que ter muito Preparo mesmo pra aguentar esse sol Sol de uma e meia Olha a lua E marcaram pra Jogaram que horas? Não, de manhã é as crianças aí Vai ficando tarde Bota os Os adolescentes Boa Riquelme Juiz O Piranha tá tocando mais Só que Não chega na Na conclusão Ali Não pode ficar deixando eles Chegar lá não Mas agora Quem fizer um gol Acabou Quem fizer um Vai ser difícil Quem fizer agora Que ela se classifica Pra empatar Vai ser difícil Seu braço tá tão bem Eu tava nervoso Lá no meio Que era pra turma Discuti com o jogadorzinho O moleque que bateu no Iago Tomou um amarelo Bateu nele de novo Tira essa bola logo Errou Tira, tira, tira Tomou um amarelo Esse negócio de entrar na área Como eu falei Então Esse negócio de ficar Levantando bola Demoraram a bater Enrolaram Sua João Deixa não Deixa não Deixa não Oi Não entendi Quanto tá falta Nove Acho que é Léo Não, Léo tá com sete O nove eu não sei o nome dele não Ela da bar Dezenove ali A bola não chega Agora dois gols Ferrou Bola cruzada Na área Boa 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 Aplausos 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 É mesmo, dá bobeira com ele não que ele Ele corta para dentro Tem que ser, tem que ter um assim Todo time Aplausos 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 Solzinho de uma hora da tarde Aplausos 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 Música Para fazer, pô Bora, Riquelme Sai Sai O Iaguinho, ele fez assim para trás porque é para poder cobrar logo, mas aí o outro veio e deu uma porra de cima para baixo. É, mas eu vi assim, eu filmei aqui, mas eu vi o lance assim na hora que deu de cima para baixo. E aí o Iaguinho é muito arisco, aí os meninos batem nele, tentam passar por dentro, aí depois ele tomou o cartão, bateu de novo. E aí o Iaguinho tem um jogo de futebol, é uma repressão, não gosto de futebol. E aí o Iaguinho tem um jogo de futebol. E aí o Iaguinho tem um jogo de futebol. E aí o Iaguinho tem um jogo de futebol. E aí o Iaguinho tem um jogo de futebol. E aí o Iaguinho tem um jogo de futebol. O Iaguinho tem um jogo de futebol. E aí o Iaguinho tem um jogo de futebol. Obrigado por assistir.